E aí, beleza? Tudo bem? Pô... Palavras... Palavras flutuam... Palavras flutuam... Poesias de Marcelo Inácio... Poesias... Marcelo Inácio... Com... É capa... Fabiano Inácio... Fabiano Inácio... Capa... Sumário... Quando... Hoje... Quando... Hoje... Castelos de papelão... Tenho... Onde... Tempo... Coisas... Olhar... Sonhos... Beijos... Vazio... Acaso... Momentos... Eterna Criança... Partir... Apenas... Sobras... Falta... Tarde demais... Menina Bonita... Princesa Negra... Luz... Pecados... Perdoar... E agradecer... Sol... E chuva... Chuva... E sol... Felicidade... Acaso... Surfistas... Colibri... Hear... Foi... Perco... Pinsor... Tempo huge... Tempo... Obrigado.